E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, é o seguinte, pro vídeo de hoje eu gostei de comentar um pouco sobre o desabafo que o Matheus Hang fez no canal dele. Bom, acho que muita gente só conhece o Matheus Hang pelo caso do plágio que rolou ano passado, onde vários youtubers aí foram pegos plagiando, não só ele, mas também a Sat. Então, muita gente considera ele um plagiador e também que tem uma índole questionável. Eu acho, realmente, que o Matheus Hang tem uma índole questionável. Mas ele fez esse desabafo e eu gostaria de comentar alguns pontos interessantes que ele citou nesse vídeo. Então, bora lá. E aí gente, beleza? Bom, eu pensei muito em fazer esse vídeo. E dessa vez não vai ter nenhum corte, eu quero ser sincero com vocês. Sobre uma coisa que tá acontecendo na minha vida. Eu quero poder me expressar e poder explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Bom, pra não enrolar tanto, eu vou dar uma resumida nessa primeira parte do vídeo. Nessa primeira parte, ele fala que ele não se sente nada bem, que ele se sentia sozinho. Que tá passando por uma fase difícil na vida dele, passando por término, ignorando amigos, se sentindo sozinho e triste. Então, esse começo, ele basicamente fala que ele começou a ignorar pessoas ao seu redor. E por que disso, cara? Por causa das views no YouTube, mano. O Matheus Hang comenta que em um ponto do canal dele, ele só tava buscando views, views em cima de views. E assim ele tava começando a ignorar pessoas que gostavam dele, tanto amigos como namorada. Faz mais ou menos uns dois anos que eu venho levando o canal. De uma forma que eu só busco visualizações e visualizações em cima de visualizações. Eu vi que eu comecei a ignorar as pessoas. Eu comecei a ver que, por exemplo, vídeos com a minha amiga dava muita visualização. E eu comecei a namorar. E eu vi, nossa, vídeos com a minha namorada dão mais. Eu não preciso de você. E... Então, chegou um ponto de que tanto desespero que ele queria views, que ele queria crescer o canal, ele apenas enxergava número nas pessoas, tá ligado? Ele admite que vídeos com a amiga dele davam menos view e vídeos com a namorada davam mais view. Então, chegou um ponto na carreira dele que ele simplesmente enxergava uma pessoa e conseguia só enxergar números na pessoa. Não conseguia enxergar um ser humano com sentimentos, não conseguia enxergar um amigo. Ele só enxergava números. Então, ele basicamente viu que a namorada dava mais view e usou a namorada dele, mano. Eu acho que isso não é só o Matheus Wang que faz, mano. Eu acho que muitos youtubers também passam por isso. onde, sei lá, vídeo com determinada pessoa dá mais view que vídeo com meu amigo aqui. Então, acho que não é só um caso isolado esse do Matheus Wang. Muita gente faz, mas poucos admitem. E, pelo menos, o Matheus Wang veio ali e admitiu o que ele tava fazendo, cara. E sim, é um bagulho questionável, é, mano. Só que, pelo menos, o cara tá admitindo, né, tudo o que ele fez. Outra coisa horrível que eu vim fazendo foi com vocês mesmo. que muita gente chegava pra mim, mandava mensagens bonitas, sabe, escrevendo o quanto me apoiava, o quanto me achava incrível. Eu simplesmente não ligava porque, pra mim, é, nossa, é só mais uma pessoa falando algo. Cheguei num ponto que eu só queria visualização. Eu só queria visualização em cima de visualização. E não importasse o que eu fizesse. Eu só queria isso. Cara, ele não é único, basicamente. Tem vários aí, youtubers que não dão a mínima pros seus fãs, não ligam nada. E que, basicamente, eles só querem views. E o Matheus Wang teve coragem de admitir isso, que chegou a um ponto que ele só queria view. Porque, assim, cara, esse desabafo que o Matheus Wang tá fazendo, ele não se encaixa apenas no Matheus Wang. Vários youtubers têm essa capacidade de usar a pessoa só por view, só por dinheiro. Então, não é um caso isolado do Matheus Wang. Eu vi que o meu canal não tava crescendo mais. Eu vi que o meu canal não consegui ir pra frente mais. E eu me prendi a isso e toda hora eu comecei a me culpar, me culpar, me culpar. Falar, nossa, que canal merda. Comecei a me bater. Comecei a entrar em depressão. Comecei a achar que tudo que eu faço não é bom. Então, aqui eu acho que é o ápice. Quando ele chegou no maior momento de desespero. Porque ele via que o canal não tava crescendo e ele começa a se culpar. Começa a desenvolver depressão, crise de ansiedade. E, mano, é simplesmente horrível. E nesse finzinho de vídeo também ele pede desculpas. Bom, acho que já tá claro pra todo mundo aqui o que o Matheus Wang acabou de descrever aí. Que foi uma síndrome de burnout que ele teve. Bom, muita gente fala que o YouTube é fácil, é moleza. Mas é que, cara, olha o caso do Matheus Wang. O cara simplesmente descreveu um burnout que ele teve por causa inteiramente do YouTube. O desespero dele foi tão grande, tão gigantesco. Que ele chegou a um nível de olhar pra uma pessoa querida, amiga, namorada. E simplesmente pensar, a minha namorada dá mais il que minha amiga. E eu não preciso da minha amiga. What the fuck, tá ligado? Muitos ainda podem questionar se esse desabafo do Matheus Wang não foi mais uma tentativa de ganhar view. Algo do tipo, eu realmente não sei. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que parece que o YouTube realmente esgotou o cara de uma maneira. Que na minha percepção é até assustador. E não é só o caso do Matheus Wang que esse tipo de coisa acontece. Eu vejo também canais pequenos que se assemelham. E esse é o tipo de estresse causada por números, por likes, por views. O que realmente me assusta nisso tudo é pensar que qualquer um pode desenvolver esse distúrbio, mano. Literalmente qualquer um. Eu posso desenvolver essa merda, tá ligado? Eu realmente espero nunca passar por isso. Porque deve ser horrível, horrível. Você fazer essas coisas que ele falou só por view. Nossa. Meu recado aqui pro Matheus Wang, caso esteja assistindo esse vídeo, é... Sei lá, mano. Eu espero que você melhore realmente. Eu não tenho nada contra você. Eu não te acompanho. Mas sei lá. Olhando você falando dessa maneira, deve ser um nível de estresse gigantesco. Que pode te destruir, mano. Então eu realmente torço que você melhore. Bom, mas lembrando aqui que tudo isso foi apenas a minha opinião. Você pode concordar. Você pode discordar. Fique à vontade. Se você tem uma opinião diferente ou algo do tipo, deixa aí nos comentários. E se você também concordou com algo que eu disse, deixa o like nesse vídeo. Ajuda bastante o canal. E compartilha também pro máximo de pessoas que você conseguir. Eu acho que, no mais, esse era o vídeo de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Então até um próximo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.